Ai caracas Não sei, eu tô colocando aleatoriamente Olhar O que é que é? A penúltima coisa que obtiveram Isso foi a última, eu acho A última coisa que obtiveram em equipe Acho que agora a gente tá indo pelo caminho certo Vamos ver aqui Então não Primeiro Prismarine Crystals Agora sim Aê Tem que usar a cabeça né galera Tem que usar a cabeça Ai meu Deus Bom trabalho Jesse Vamos procurar o livro encantado Rápido, urgente Bora Nossa que lugar louco Sem saída Outra porta de novo Mais puzzle gente Dessa vez eles Eles capricharam no puzzle dessa vez Pra deixar a coisa mais difícil pra gente Aqui Eita, tá apagando os bagulhos? É sério? Deve ter outra ordem aí né Provavelmente Será que tem outra ordem? Uma espada TNT Headstone E um arco E agora gente? A espada deve ser Deve representar o Gabriel TNT é o Magnus A headstone é a legarde E a espada E a Esse Arco E flecha Deve ser o Soren Talvez Deixa eu falar com o Soren aqui Rapidão Se der pra falar né Soren Soren What's this thing Supposed to be? It appears to be an homage To our battle With the ender dragon Despite his anger Ivor never stopped Being fond of us He was a big part Of our team After all He was a big part Is this the same ender dragon? You knew in the order Of the stone Defeated, right? No, Jesse It's just a model Right That's my point If you tell me About the battle It could help me Solve the puzzle Ah If only You'd been there It was a fight For the ages We'd spent Foi uma batalha legendária E agora Olha lá Tem que prestar atenção And the ender dragon Was stronger Than even I Had imagined I realized That it was Drawing strength From the ender crystals And that the crystals Had to be destroyed I hit the first I hit the first With a perfectly placed arrow The second I destroyed By launching myself On the shockwave To Magnus' TMT Using only my strength And my wild I steered the foul beast Toward the third crystal I flew the dragon And directly toward the final pistol Golpe final Golpe final Isto foi incrível That was absolutely Amazing They didn't call us The order of the stone For nothing Não Chamamos a Ordem Da pedra Por nada Bom A ordem A ordem Que ele falou Lá Primeiramente Primeiramente Foi É Isso aqui Depois TNT Redstone E por último O golpe final Uma espada Do Gabriel Aqui Outra porta Mano Caraca Só falta ser aquela Pinóia lá em cima Lá Como é que a gente Vai chegar lá Outra porta Sorin Sorin Tell me the story again Certainly We spent weeks Preparing for our Greatest battle Sorry Maybe the short version This time Well Alright I destroyed one crystal With my bow The next Using a TNT Shockwave The third With Eligard's Redstone Cannon The fourth From upon The dragon Itself And then Gabriel Poked It dead With a sword How was that Better Thanks Não Ele contou a história De novo Não ajudou em nada A resolver o problema Da segunda Porta É Estamos fritos Temos mais uma Porta ali Para resolver Uma alavanca Ali em cima Que eu não sei Como vamos resolver Essa alavanca Cara Tem que ter Algum outro lugar Aqui Que eu não sei Aonde é Que resolva Essa porcaria Dessa segunda Porta Dragão do fim Usar Hey Ruben Give me a boost Booyah Tô bem Garota É bem Por aí Mesmo Yeah Perfeito O livro encantado Beleza Encontramos Toma cuidado Isso é impossível Ai meu Deus Como mataram Dragão do fim Sem destruir Os ender Crystals Vocês mataram Mesmo Derrotaram Como foi Exatamente Nos livramos dele Mas não Matamos Propriamente Então O que houve Usaram Usaram O bloco de comando Para Derrotar A história Está Se revelando Os outros Não tinham Não Entendido O que eu estava Fazendo Mas O mais Eu usava O mais O mais Tivemos Para Depender É Eu Sabia É Só Tanto Para Alguém Alguém Descobre Descobre Então, eu concoctei um plano. Eu usaria o bloco de comandante para brilhar o Ender Dragon de existência. Mas por que você mentiu? Fui um tonto. O suficiente para escutar tudo. Então, somos mentirosos? Todos nós? Por que eles? Ai meu Deus. Por que fez tudo isso? Acho que funcionou. Zoran, Gabriel, Magnus, Eligard. Eles decidiram manter isso um segredo. O que nos convivinhou. E você? Você decidiu ficar quieta também. Em contrário para todos os nossos heróis. Eu tecnicamente nunca contei ninguém. Bom, funcionou. Agora sabemos de tudo. E meus amigos estão lá. Agora, meus amigos estão lá, enfrentando aquele monstro que você criou. Então, como sempre chegamos aqui, precisamos continuar. Jesse está certo. Destruir o bloco de comandante é tudo que mais importa. O que é irónico, que a melhor coisa que o bloco de comandante nos deu, foi a necessidade de destruir. Espere-nos a poeta. Não é o seu forte sucesso. Como uso o livro? Me desculpa por tudo. Certo. Vamos ver o que o Ivor tem aqui. Ok, vamos ao trabalho então. Eu não acho que eu posso craftar qualquer coisa com o que eu tenho em mim. Eu não acho que eu posso craftar qualquer coisa com o que eu tenho em mim. Ah, tá. Verdade. Ela não tem nada para craftar. Vamos olhar aqui. Vamos ver. Tem um monte de coisa de crafte e... Diamonds! Bom, eu tenho um sticks e tenho diamante. Então, eu posso craftar qualquer coisa que eu quero, hein? Tudo bem. Ela pode... Craftar uma espada de diamante. E ela pode craftar uma picareta de diamante. Para quebrar um comando, um bloco de comando, eu ia falar comando bloco. O comando de bloco, ou bloco de comando, é melhor uma picareta, né? Então... Ó. Eu acho que eu posso craftar outra picareta. Oldie, but goodie. Picareta. Uma pau. Eu acho que é melhor uma picareta, né? O que você acha? Para quebrar um bloco de comando, uma picareta de diamante. É. Eu acho que... Vamos fazer uma picareta de diamante. É. Eu acho que... Clique aqui para construir picareta de diamante. Ótimo! Eu nunca ganhei uma picareta de diamante. O que ele acha? I- I... I- I. I- I... I... I- 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 Eu quero a rosa, né, essa aqui. Olha, tá poderosa, até a picareta tá combinando. Só faltava um elmo, né. Acho que agora... Agora vai, hein. Vamos lá. Picareta poderosíssima. Eu espero ter escolhido a ferramenta certa. Meu Deus, é a hora da verdade. Confuso. Não é só você. Algo está errado. Jesse, por aqui! Olha os amigos. Axel! Petra! Você está bem! Vocês conseguem! Vocês conseguem! Um bom armão, por favor. Ei, Petra. Você está bem? Não, não. Eu não me perguntei. Eu deveria ter ficado na caixa. Só que você salvou o meu rosto de uma vez. Ele está exagerando. Eu encontrei algumas potências para manter você. Um bom armão. Vocês ainda têm amulet? Seja bem e segura. Isso não é o problema. Então, o que é? Os Endermen. Os Endermen. Eles não são suficientes. Eu quero dizer, alguns deles estão. Mas muitos deles estão apenas estando por aqui, movendo blocos. Você sabe, sendo Endermen. Ah! Lá! Eles mantém o Mãe Witherstorm. Mas um dos pequenos começou a atacar a nós. Sim. Então Magnus se deram para lutar contra ele. Ele está lutando contra uma Witherstorm? Seja? Sim. Eu sempre estava vendo algo sobre pagar para os erros do passado. Ou seja, o que significa. Se um membro do Ordem do... Ordem do... Ordem do... Ordem do... Estão lutando. Eu também perguntei. Gabriel, não! Eu disse que você não é quem você acha. Meu nome é Gabriel. O Guerreiro. O Guerreiro. E saiu correndo para o lado errado. Oh, por Deus. Eu não deixo aquele idiota se derrubar. Gabriel! Vem aqui! Ah! Seu nome é Gabriel. O Guerreiro. E saiu correndo para o lado errado. Essa foi boa. Ah, meu Deus. Todos são uma fraude. Todos são uma fraude. O que? É uma história muito longa. Uma que não temos tempo agora. Agora. Tudo bem. Petra. Está mal, hein? Vou ter que continuar sem mim. Não! Meu Deus. Destrua o comando. O comando. O comando. Qual é o plano? Qual é o plano? Quer dizer, eu sei que temos que ir lá. Mas... Vamos só ir para lá? Ou o quê? Você precisa encontrar um jeito para eu usar isso. O que é? Isso é, sem dúvida. O que eu tenho tão legal que nunca tinha visto. Eu também. Beleza. Beleza, Jesse. Oh... E eu trouxe-te de armadura, Axel. Aqui. Beleza! Eu estava me sentindo um pouco de concrete. Como é isso? Vamos, gente, eu tô ficando desesperada já, vocês não se movem, vamos, vamos. Como é que vai ser agora? O que é que vai ser agora? O que é que vai ser agora? Sorin, o que você está fazendo? Tá com medo. Olha o covarde, olha o fora, deixou eles na mão. Sorin! Você foi só o covarde? Sorin, você covarde! Eu não acredito! Muito obrigado pela Ordem da Pedra. Não importa. Bora lá, nós vamos dar um jeito. Nós precisamos chegar aos Endermen para atacá-los! O Tractor Beam! Jesse, é isso! Já está irritando todos eles. Ai, meu Deus! Vamos lá, que vai dar certo. Bora lá! Vamos lá, vamos lá. Ok. Ruben, sai daí! I like it. Cair um foguete. Cair um foguete. Sei lá. Cair um foguete e lançá-lo fora da rampa como um roqueiro. Pelo menos, eu amo essa ideia. Então, o que estamos esperando? Vamos cair um foguete e... Oh, olha fora! Axel! Não! Mano, você não vai fazer nada! Errou. O quê? Vai! Vai! Lucas! Olha! Ele achou os amigos! Lucas! Lucas! Obrigado! Qualquer coisa para um amigo. Agora, vamos cair e construir a coisa. Agora, vamos cair! Vamos cair! Vocês já sejam feitas? Bora lá, gente. É agora, hein? Por que que o Ruben... Não, Ruben... Não, Ruben... Nossa, gente... Esse porquinho, ele é uma graça, mas ele ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Olha, tá dentro do bicho agora. Tem que achar o bloco de comando. Pai, vamos, 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 vamos. Nós temos que... Olha, tem gente ali. Meu Deus. Tá, vamos, 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 vamos. Galinhas. Pessoas. Meu Deus. Ai, o cara... Aquele cara lá que queria comer o Ruben. Ruben, volta aqui, cara. Minha nossa, tá difícil isso aqui, tá tenso. O bloco de comando tá ali. O bloco de comando. Corre, minha velha. Corre, minha velha. Corre, minha velha. Nossa, que engenhoca, hein? Olha só como ele tá... Uma redoma. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Pega logo essa picareta e quebra logo essa bomba, pega. Vai, 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 vai. Mas o quê? Irritamos muito. Vai, Ruben. I know this. Whoa. Why didn't I always carry an enchanted weapon? I'm coming, Ruben! It's doing everything it can to protect the command block. Which means I have to do everything I can to destroy it. Awesome weapon. Don't fail me now. Ah! Ah! Ai, ai, ai. Vai explodir. Holy moly! Minha nossa. Essa coisa não morre. Essa coisa não morre. Nossa senhora, que dificuldade, coitada. Stay here, Ruben. I mean, at this time. Use W para subir. Ah! E caiu. Deus do céu Corre Ruben Para baixo Meu Deus Vou ficar bem Por que eu tenho que olhar? Meu Deus Não é possível isso Ruben Eu preciso de sua ajuda Lembra como nós usamos jogadores de fecha? É isso, é isso Vamos Ruben Caramba, que porquinho Que porquinho Ai Não 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 Ruben Nossa Senhora! Onde está o Ruben? Eu não pensei que você conseguiu. O Ruben! Onde está o Ruben? Eu pensei que ele estava com você! Pessoas, olhem! Minha doença está desaparecida! Oh, a Petra! Estou tão feliz com você! Isso é bom, mas o Ruben... Ruben! Eu estou escutando! Vocês ouviram algo? Oh! Tadinho! Oh, meu Deus! Tomara que ele não morra! Oh, filhinho! Oh, meu Deus! Look at me! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tomei! Você é um herói! Você sabe isso? Você só ajudou a salvar a mundo! Por favor, Rubem, diga algo. Rubem, não faça isso para mim. Eu preciso você, garoto. Não, gente, eu não acredito. Jesse, eu estou... Eu estou muito desculpado. Ele foi um grande peixe. 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 Mas eu também sou uma peixe. Eu também sou um grande peixe. Por isso... Tem algo que eu quero dizer. O que eu quero dizer sobre a Ordem. É só a nova geração de heróis. 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 Colocar. Ainda estou um pouco chocada, gente. Estou meio triste. Olhem, estou muito triste. Nossa, que lindo! A nova Ordem da Pedra. A nova Ordem da Pedra. Que lindo, as aventuras da nova ordem da pedra continuam no episódio 5. E é isso, galera. Ainda estou meio triste porque o porquinho morreu, não esperava que ele morresse. A gente achava que a Petra ia morrer no final, mas ela ficou bem, todo mundo ficou bem, menos o porquinho morreu. Mas o que importa é que deu tudo certo no final, não é isso? Bom, se vocês curtiram, deixem aquele like maroto, façam comentários, compartilhem todos os vídeos, todas as partes aí, nas redes sociais, para mostrar para a galera quais foram as minhas escolhas. Apesar de ter sido bem difícil porque estava tudo meio espanhol, meio português, né? Mas eu acho que eu fiz boas escolhas, deu tudo certo no final. É isso aí, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo, até o próximo episódio de Minecraft Story Mode. Tchau, tchau.